Oi amigos do canal Noz Infos, acabamos de sair da Nissei, ó, fechou as portas a loja referência dos brasileiros em eletrônicos no Paraguai e vamos que vamos, vamos descer agora por aqui fazendo um pouquinho de barulho, passando as informações pra vocês, ó em frente à Nissei, vocês encontram bastante táxi pra ir pro Brasil, ó os táxi paraguaio, ó, tem o selinho é só chegar aqui, ó, saiu da Nissei, botou as compras vai pro Brasil, porque é bem mais barato já sair de táxi daqui direto pro Brasil pra não ficar rodando, né? o pessoal fica perguntando, Leandro, eu fiz as compras no Paraguai como é que eu retorno pro Brasil? retorna de táxi, táxi paraguaio, ó é desenrolada, galera eu ando muito com os transportes do Paraguai, no Paraguai no Brasil, eu ando com os do Brasil mas eu não dou preferência a brasileiro no Paraguai para ir pro Brasil eu dou sempre preferência pra transitar de carro paraguaio para o Brasil isso é a minha visão, né? cada um tem um jeito mas eu não tenho o costume de andar com o carro do Brasil no Brasil, não eu tenho o costume de andar com o carro paraguaio e vamos que vamos, que junto misturado, fazendo barulho, ó fechou a loja, 4 da tarde, fecha tudo algumas lojas ainda ficam abertas, outras ficam fechadas mas o importante não é isso o importante é que a gente tá trazendo as informações pra vocês bem quentinha e auxilia, né? todos vocês que tem dúvidas dúvida é a pior coisa nessa fronteira, ó junto e misturado a gente vai tentando solucionar os pepins me perguntaram, Leandro e os estudantes como é que eles vão pro Brasil? eles usam a carona amiga vocês sabem que o nosso canal tem muitos contatos bacanas e esses contatos ajudam vocês a circularem na fronteira e indo e vindo, né? então utilize a carona amiga quem precisar também de motorista pra faculdade, pra pegar você no Brasil trazer pro Paraguai, trazer de volta pro Brasil é só falar comigo que a gente arruma os motoristas isso é bem legal agora é claro, né? isso a gente tem que fazer com pessoas que já trabalham com isso eu não recomendo ninguém chamar estranho então deixe esse like compartilhe o vídeo divulgue o canal que junto e misturado a gente faz a diferença e vamos que vamos!